Fala meus amigos, tudo bom com vocês? A dica de hoje vai ser pra quem usa ProShow. Bom, uma inscrita minha aí, a Fernanda, tá com uma dúvida de como colocar aquela hackzinha que aparece de gravação, de vídeo, como tirar aquele fundo verde, como é que a gente coloca no ProShow. Eu já fiz um vídeo a respeito disso um tempo atrás, de como remover o fundo verde, tá? O chroma key, como é conhecido. Mas eu também vou deixar um presentinho pra vocês aí no final do vídeo, tá? Fica comigo até o final que eu garanto que vocês vão gostar. Com certeza vai ter uma dica extra sobre como colocar estrelinhas. Eu vejo muita gente perguntando e fala que não acha por aí. Eu vou dar essa dica extra também no final do vídeo aí pra vocês. Então fica comigo até o final e não perde nada. Pra quem não me conhece, meu nome é Cláudia e sejam bem-vindos mais uma vez no meu canal de dicas e tutoriais. Cola comigo na telinha do meu computador agora! Gente, eu tô ProShow aberta aqui, tá? Eu utilizo o ProShow 9. Eu não sei qual que vocês utilizam aí, mas acredito que essa versão, as anteriores também têm essa função pra remover o fundo verde, tá ok? Eu já adicionei um vídeo meu aqui e vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz isso de novo, tá? Eu vou vir aqui, ó. Eu já deixei separada aqui essa pastinha. Eu vou separar vários fundos verdes ali que a gente pode utilizar. Eu só não sei o porquê que o ProShow ele não permite que a gente visualize ali. Então a minha dica pra vocês ali é sempre nomear, deixar direitinho ali. Se não vier nomear, vocês nomearem já pra vocês poderem se organizar e saber qual que vocês vão puxar primeiro, tá? E qual que vai utilizar. No caso aqui, ela pediu pra mim aquele que é um hackzinho que a gente filma, né? Que tivesse feito um erro de gravação. Vai ficar bem legal. Vou mostrar pra vocês aqui, tá? Eu tenho ele aqui, ó. Tá vendo? Hack, chroma key e fiz um outro aqui que é com fundo preto e tem com fundo verde. Ele pode ser utilizado de qualquer maneira. Eu vou abrir meu vídeo, tá? Eu vou dar dois cliques nele aqui primeiro. Peraí que ele foi pra lá porque eu tenho dois monitores e o Temuza sempre vai pro outro. Mas beleza. Eu tô com o ProShow aqui aberto. Eu dei dois cliques lá na nossa timeline lá nossa linhazinha nosso vídeo, tá? E ele tá aqui. Então o que eu vou fazer, Cláudia? Tem várias maneiras que a gente pode adicionar mas eu vou da maneira que eu acho mais rápido porque vou aqui onde tá a pasta seleciono ele já tá aqui e clico e arrasto aqui que vai ficar por cima. Funciona que nem Photoshop Premiere. A primeira camada ele vai ficar por cima de tudo então é aquele ali que a gente vai editar. Então ele demora um pouquinho depende aí da velocidade da memória quantidade de memória que você tem aquele blé 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 todo, né? Pra poder abrir ali e claro a placa de vídeo também ajuda muito. Bom, gente tá aqui ele abrido, tá ok? Ele tá como fundo verde e o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer vai entrar em Adjustment tá? Vai vir aqui em Adjustment nessa parte sempre com a camada dele selecionada que no caso é do Chroma Key esse aqui ó Rec, tá vendo? E vamos vir aqui ó nessa parte aqui ó Chroma Key você seleciona ele dá um cliquezinho e vai em Edit vamos editar esse fundo aí tá? Pra ele poder aparecer lá atrás tá beleza? A primeira coisa que a gente vai fazer vai vir aqui em Key Color vai clicar aqui porque ele tá em preto lembrando que o Chroma Key ele pode ser utilizado como fundo verde azul tem muitas pessoas que utilizam outras cores aí mas por isso que tem esse Key Color aqui que a gente pode escolher a cor que está aqui no nosso fundo tá? Vamos pegar esse conta gota aqui vamos clicar aqui nessa parte aqui do verde tá? onde é o nosso Chroma Key no caso aqui como ele tá padrão tá um verde completamente vamos dizer assim chapado né? Então a gente pode clicar em qualquer parte aqui do nosso do nosso fundo tá? Vou dar um clique aqui ele já removeu por parte tá? Lembrando que o ProShow ele não é feito não foi feito exatamente pra isso então ele ele vai deixar um pouquinho a desejar nessa parte aqui do Chroma Key mas a gente vai conseguir utilizar sim tá ok? bom feito isso a gente vem aqui em aplicar tá? e aqui que tá o segredo galera tá vendo aqui? tá tudo em inglês ninguém tá entendendo nada e nem eu mas eu fui lá correr atrás e dei uma traduzidazinha pra galera aí tá? Esse Rui Trishold aqui deixa eu ver a minha colinha aqui ele é limiar de matriz o que ele vai fazer aqui? é no caso aqui a gente não pode no caso aqui a gente não pode passar ultrapassar muito do 5 tá? tá vendo aqui ó a porcentagem aqui a gente não pode ultrapassar muito porque ele já começa a fugir da cor ele tira e remove ali a nossa matiz tá? então vamos deixar aqui mais ou menos em 4 ou 5 depois a gente pode ir regulando isso na volta lá não tem problema nenhum vamos regulando aos pouquinhos devagarzinho tá? esse Hull Drop aqui deixa eu ir lá na minha colinha ele significa queda de tonalidade aqui na verdade ele só vai mexer mesmo ele só vai mudar alguma coisa quando a gente mexer nesse terceiro aqui que é a intensidade tá? do Trash Hold aqui né a gente vai só vai mexer ele só vai mudar quando a gente mexer naquele terceiro ali tá beleza? então vamos mexendo aqui já ó vamos ver como é que vai ficando tá vendo que ele já tá removendo o verde aqui a tradução disso aqui é intensificar intensificar alimiar então aqui a gente vai regulando ele mais ou menos tá? a gente vai mexendo conforme for o que um depende do outro vamos mexendo aqui vamos tirando o verde se achar que já tá legal mais ou menos vou deixar aqui mais ou menos no 5 caso eu precise mexer mais eu volto ali esse aqui ó Intensive Drop Off é intensificar a queda lembra que eu falei que aquele primeiro lá depende do terceiro então vamos ver se vai mudar alguma coisa aqui a mais ó vamos dar uma mexidinha voltar lá no primeiro e vamos catucando aqui ó o negócio tudo galera é vocês ir mexendo o segredo é vocês ir mexendo cutucando pra ver se vai saindo verde tá? porque como eu disse o ProShow ele não foi feito pra isso esse último aqui é Color Suppression Suppression né? ele é supressão de cor tá? então aqui se vocês forem mexer muito também o que que ele vai acontecer? ele vai mexer na supressão tá vendo que o vermelhinho ficou rosa? então ele é pra ele remover mais o verde ainda no caso aqui eu não vou mexer muito nele não tá? vou deixar mais ou menos aqui em 2 ou 3 pra ver como é que fica e a gente vai dando ok e vai mexendo e vai ver como é que vai ficando a intensidade dele lá vamos dar um down aqui e vamos ver lá a paradinha ainda tem muito verde ali na nossa no nosso chroma key né? deixa eu remover o som aqui pra não atrapalhar a aula aí peraí então vamos voltar lá vamos mexer vamos tentar tirar mais esse verde aqui tá? vamos botar aqui ó deixar aqui mais ou menos em 2 isso não mexe muito na cor lá no meu vermelhinho aqui em cima tá vendo? eu não quero remover muito isso eu vou dar uma nesse nesse segundo aqui eu vou deixar em 100% pra ver se ele remove bastante esse verde aqui tá? bom, aqui eu vou dar uma dicasinha também legal por exemplo vamos supor que a gente tá fazendo isso aí pra erro de gravação vamos vir aqui nessa tela aqui vamos remover essa cor deixar ela preta e branca como se fosse aquele erro de gravação a pessoa bota aquele hack né? vamos ver como é que ficou aqui ó tá vendo? ele não remove 100% esse verde aí o que vocês podem fazer? vamos tentar colocar esse daqui ó deixa eu apagar esse olhinho tá? eu vou colocar esse aqui que é fundo preto que vai ser a mesma coisa do fundo verde tá? vamos ver se com fundo preto ele vai trabalhar vai fazer o mesmo ajuste do verde vai ficar melhor tá? vamos lá na mesma coisa ó, chroma key aqui em ajuste né? clica e seleciona chroma key aqui vai em edit e vamos no preto tá? vamos botar aqui mais ou menos em 52 não foi muito sumiu aquele botãozinho vermelho tá vendo? vamos mexendo nesse outro aqui também intensidade eu acho que ficou melhor hein galera vamos dar um dono aqui vamos ver como é que ficou aí com fundo preto ficou bem melhor ele removeu bem melhor o fundozinho preto não ficou aquele verde em volta e não ficou o preto também em volta né? vou dar um stop aqui e aí vocês vão ajustando aqui é mais um ajuste fino conforme vai ser o gosto de vocês aí se vai ficar bom se não vai mas o importante é que dá pra resolver matar mais o problema do que o do verde ó vamos clicar o olhinho aqui ó vamos ver lá o verde ó tá vendo? o verde ele aparece mais ó e o preto ficou melhor bom aí vai ficar a gosto de vocês tá? agora eu vou deixar uma dica extra aqui que eu percebi que tem muita gente que tá perguntando de como colocar aquelas estrelinhas na frente aqui passando aquele aquela o convite animado que vocês fazem tem uma estrelinha que passa e não tem ali o pessoal não vê muito vídeo a respeito disso então a dica extra de hoje é essa e eu vou deixar um presentinho surpresa pra vocês aí que vai ser esses dois packzinhos tá? com fundos aqui em PNG e de fundo verde vou deixar pra vocês aí vou deixar no link aí da descrição vocês vão clicar e vai baixar e vai ter tudo ali pra vocês poderem trabalhar tá? vai ter dá uma olhada lá que vai ter muita coisa interessante vai ter chuva ó tá? e eu vou mostrar aqui pra vocês ó isso aqui que eu tô falando ó essas estrelinhas aqui tá? deixa eu voltar lá na minha cara aqui deixa eu apagar esse rec aqui e vou mostrar pra vocês o fundo aqui da estrela tá? que eu tô falando que o pessoal fala que não acha por aí um vídeo desse e é a mesma coisa ele funciona a mesma coisa que o fundo verde tá? sendo que essas estrelas aqui elas estão em PNG o que é PNG? é fundo transparente já caso aconteça de vocês acharem essas estrelinhas com o fundo preto ou o fundo verde é a mesma coisa vai ser a mesma base do fundo verde pra vocês removerem ali não vai ter dificuldade nenhuma e o legal de tudo que eu vou deixar pra vocês aí já mastigadinho e deu um trabalhão danado que eu baixei em vários vídeos eu fui nos canais eu baixei os vídeos cortei fui no Premiere fiz um monte de corte renderizei e nomeei tudo bonitinho pra vocês aí deixei mastigadinho de presente pra vocês meus inscritos tá? e aqui é basicamente a mesma coisa galera se tiver algum que tenha um fundo preto é só vocês removerem mas a maioria desses aqui são em PNG então esses aqui essas estrelinhas não vão ter tá? se o pessoal perguntar ah, mas eu quero aquela estrelinha que se mexe Cláudia essa estrelinha não tá se mexendo então é o que? aquilo ali seria um GIF vocês tem que buscar pesquisar a estrelinha GIF bota no final GIF que vocês vão achar essa estrelinha se mexendo tá? mas eu tenho uma dica aí também se vocês quiserem que essa estrelinha se mexa deixa eu dar uma parada aqui ó vem aqui em filtros ó e pode fazer isso aqui ó só pra dar uma mexidinha na estrela ó vamos ver esse efeito aqui como é que fica tá vendo? ela já tá piscando ela já tá brilhando ó deixa eu voltar aqui pra minha cor normal ver se dá pra ver melhor ó tá vendo? ela já tá brilhando ali mas vocês também podem baixar ela como GIF pesquisa lá Star GIF então estrela em GIF que vai ser um videozinho GIFzinho né animado ali que vocês conseguem também baixar e colocar ali no cartãozinho de vocês no convitezinho virtual vai ser bem legal aqui ó a cortina tem a cortina se abrindo isso aqui pra abertura de de vídeo é bem legal bem interessante tá vendo? tem um fundo verde é só utilizar aquele efeito lá do chroma aqui pra remover tudo tá? tem aqui também a aberturazinha de um baú ó olha que legal esse baú aqui ó ele vem abre ali deixa eu tirar essa seria uma abertura também pra retrospectiva pra convite animado e gente eu deixei vou deixar várias coisas ali pra vocês ali ó e aí galera foi útil pra vocês? era isso aí que você queria Fernanda? me fala aí nos comentários aí se foi isso mesmo tá ok? não esquece de pegar aí no link aí da descrição os dois as duas pastinhas que eu vou deixar pra vocês as estrelinhas em PNG e os fundos aí de chroma key tudo aí pra vocês aí tá ok? bom se foi útil curte o vídeo compartilha pra chegar mais pessoal que tá precisando disso e deixa aí nos comentários faz que nem a Fernanda tá com uma dúvida sobre ProShow Photoshop Premiere deixa aí nos comentários que eu vou procurar que eu vou correr atrás e vou fazer esse vídeo aí pra vocês tá ok? bom brigadão pra vocês ficarem comigo até o final até a próxima e valeu Tchau 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 Tchau.